E aqui o contato com o Erisvaldo, popular Nego Véi. Nego Véi, a situação ali na rua que você mora, do Cruzeiro, em relação ao comportamento do pessoal no trânsito. Bom dia. Bom dia, Zé Neto. O comportamento é porque a partir de 7h30 para 8h da noite, é meio muito de molequeira empinando moto. Aí eu peço o apoio da polícia para marcar presença, para chegar até essas pessoas, para ter uma consciência. Porque a gente tem criança, né, Zé Neto? Tem criança, igualmente, que você tem, também eu tenho, e faz medo. A alta velocidade, pessoal. A alta velocidade. Só deixa para empinar a moto em cima da cabeça do morro. Em cima da cabeça do morro. E toda hora eu reclamo com eles, eles mandam eu tomar para aquele lugar, me dizendo, eu já falei para, eu já peguei o número do telefone da polícia, eu vou entrar em contato com a polícia. A gente precisa de lombada ali? Com certeza, Zé Neto. Precisa de lombada. Muito boa mesmo. Muito boa, porque ali, a malandrar está demais. Todo dia, como é que é? Todo dia, eu já peguei... Aumenta no final de semana? Aumenta no final de semana, eu já peguei gente, Zé Neto, querendo quebrar uma lâmpada. Uma lâmpada do porte da... Vandalismo. Vandalismo, né, porque eu até falei, rapaz, não faça isso não, porque isso daí não está mexendo com você. Se você ficar no escuro, se você quebrar a lâmpada, não fica no escuro. Então você, a vontade é muito grande, porque você está no escuro. Aí o seguinte, eu peço o apoio da polícia, marcar presença. Fazer ronda ali. Fazer ronda também, né. Né, Zé Neto? Isso que eu quero falar para você. Eu já tentei ligar para você no painel popular, mas eu vejo que você está muito ocupado. Mas eu estou pedindo seu apoio aqui, da autoridade da cidade, para tomar providência.